Boa noite, estamos iniciando a nossa participação aqui no nosso Knews, hoje dentro da série das grandes entrevistas, estamos entrevistando, ou vamos entrevistar o governador Marcos Rocha. A partir de agora a gente vai ter um papo muito legal com ele, vamos conversar sobre o seu governo, sobre as suas perspectivas, o que ele pensa em fazer pelo Estado. Temos aí perguntas que estão chegando já dos nossos telespectadores e aproveitando para dar boa noite para o governador. Obrigado pela presença. Boa noite, prazer, boa noite a todos que nos assistem aqui. Um abraço aqui tanto ao Everton Leone como a Meire Santos também e toda a equipe, estamos à disposição. Quero cumprimentar toda a Rondônia que está com a gente, vocês que estão acompanhando a CIC TV, Record TV, a maior rede de televisão desse Estado e nós estamos muito felizes. Você aí acompanhando a gente, eu vinha para cá ainda agora, governador, as ruas vazias de Porto Velho, eu tenho recebido informações também no interior do Estado, ninguém nas ruas, todo mundo em casa para assistir o seu entrevista. Assistindo aqui, ô... Você já pensou que maravilha? Maravilha, graças a Deus. Olha aqui, que motivação extra, especial, hein? Verdade. Muito legal. Governador, seguinte, a gente começa sempre com aquele aquecimento, né? Sim. Então vamos fazer o nosso aquecimento? Vamos. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Ok. Tá bom? Que horas o senhor costuma dormir? Três da manhã. Três da manhã? Três da manhã. Quando o senhor não tiver ninguém para conversar, manda o WhatsApp para mim que eu estou acordado também. Também? Então a gente vai conversar. Que horas o senhor acorda? Por volta das seis da manhã. Ah, não, aí eu já fico um pouquinho mais. Volta das seis, seis e meia. Eu já fico até as oito. Eu estou com essa cara aqui, eu acho. Não, o senhor está bem, mano. Está bem, está bem. Olha só, Facebook ou Instagram? Os dois. Tem que escolher um. Tem que escolher um. Então, Instagram. Vinho ou cerveja? Água mineral. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Anitta ou Pablo Vittar? Eu sei do trabalho deles, mas não curto nenhum dos dois também. Nenhum dos dois? Não, prefiro uma música gospel. Governador, eu sei que alguém já fez essa pergunta para o senhor no interior, mas eu não sei a resposta, eu quero saber o que que é vida. Vida é oportunidade que Deus nos deu estarmos aqui, vivendo. E o que que é a morte? A morte é a oportunidade que você tem de conhecer a eternidade. Que eu acredito na eternidade. Então, a morte, ela é necessária para que a gente possa viver a eternidade com Deus. Direita ou esquerda? Direita. Mas o senhor não titubeou? Não, na direita. Respondeu na lata, senhor? Na lata, direita, direita. Quem é que ganha a eleição para presidente? Jair Bolsonaro. O senhor não tem dúvida, não? Não tenho dúvida, não. Eu torço, torço por ele, sei que ele está fazendo um bom governo, todo o sofrimento que tem passado. E não é perfeito, quem for perfeito, que levante as mãos, ninguém é perfeito aqui. Só teve uma pessoa perfeita aqui, Jesus Cristo. Fora ele, ninguém mais. Música sertaneja ou pagode? Não vale falar gospel. Sertaneja. Sertaneja. E o Dom Chaves, numa frase? Dom Chaves, um grande parceiro, ajudando bastante o Estado de Rondônia, trabalhando em conjunto. Lula, numa frase? Lula foi uma pessoa que decepcionou muitos no Brasil. Alguns ainda gostam dele, mas é Bolsonaro. Rússia ou Ucrânia? Eu vejo que a Ucrânia tem sofrido muito, mortes acontecendo. Eu torço para que essa guerra se encerre, para que não mais morram tantas pessoas lá na Ucrânia. Estou recebendo já muitas mensagens aqui, chegando no meu celular pessoal, chegando no nosso celular, no WhatsApp da emissora. Eu agradeço a audiência de vocês, o carinho e a participação de todos, aliás, não sei não. Então, obviamente, não vai dar para atender todo mundo, mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer, tá bom? Olha aqui, ó. Ó, dos seus programas de assistência social, governador, qual é aquele que mais lhe encanta? Por exemplo, o senhor tem o Mamãe Cheguei, o senhor tem o Prato Fácil, o senhor tem o Mulher Protegida, o senhor tem outros também. Qual é aquele programa na área social que mais lhe encanta? Hoje, por exemplo, eu poderia falar do Crescendo Bem, que é um programa importante que substituiu o Criança Feliz Mais, do governo do Estado, que era uma complementação do governo federal, mas hoje eu vejo o Prato Fácil. A gente tem a Mulher Protegida também, aconteceu o programa Amparo, mas o Prato Fácil, ele é maravilhoso. Porque eu vi uma família inteira se alimentando em um restaurante, onde muitas pessoas frequentam, independente da classe social, eu vi essa família toda se alimentando, pai, mãe e dois filhos, a dois reais. E eles falaram que jamais teriam condições de almoçar naquele restaurante se não fosse o programa do governo do Estado. Então, eles pagaram dois reais, estavam ali juntos, isso para mim é algo que é importante, que é a inclusão social, que a gente fala tanto. Além de você dar uma alimentação de qualidade, mas você também está incluindo as pessoas na sociedade. Governador, hoje nós temos uma crise de segurança pública no país inteiro, problemas seríssimos. O senhor é oriundo da segurança pública. Onde é que o senhor acredita que o Estado avançou nessa área? Onde é que o senhor mais investiu para conseguir os melhores resultados? Começando pelo pessoal. O pessoal, nós, no início do governo, incluímos mais 40 novos policiais militares. Estamos agora fazendo concurso público, já em andamento. O da Polícia Técnica já aconteceu, o da Polícia Civil vai acontecer agora no mês de outubro, novembro. No outubro, para agentes e outras categorias e para delegados em novembro. Nós também temos concurso para oficiais da Polícia Militar, concurso para oficiais do bombeiro. Enfim, são várias ações que foram implantadas. Além de, nós aumentamos o número de veículos. Compramos o primeiro carro blindado, aqui pelo menos no Estado de Rondônia. Não sei se é da região norte, mas aqui no Estado de Rondônia é o primeiro que a gente tem, carro blindado, que é capaz de suportar calibres pesados. A gente também capacitou todos os policiais militares, civis, policiais penais, o pessoal do Corpo de Bombeiros. Não paramos as promoções, mesmo vivendo uma pandemia. Ou seja, a gente está atuando no sentido de fortalecer cada vez mais a nossa corporação, as nossas corporações, além de ter feito a melhoria salarial de 20% a 25%, dependendo da polícia. Eu quero... Primeiro, a gente tem a melhor polícia do Brasil, sim, aqui no Estado de Rondônia. A mais correta, a mais honesta, as mais atuantes, tanto que os nossos policiais, quando vão para fora do Estado, eles fazem bonito lá fora. Olha, eu confesso, governador, que eu não tenho capacidade de avaliar essa coisa da melhor polícia, porque eu não conheço exatamente as outras polícias. Mas nós tivemos um general aqui da 17ª... General Lima. General Luciano Lima, e ele deu uma declaração para nós aqui, dizendo que a polícia militar de Rondônia é a melhor polícia do Brasil. E eu fiquei, assim, muito feliz com o que eu ouvi, de certa forma, surpreso, porque é difícil um general se posicionar numa situação como essa. Ele é bastante diferenciado, o general Lima, é uma pessoa que eu tenho uma afeição tremenda. Foi para a reserva agora, né? Doido para trazer ele para cá, quem sabe ele depois aceita. Mas o que acontece é o seguinte, nós temos sim a melhor polícia. Eu vi policiais de outras polícias falando isso para mim. Militares, policiais militares, falando, olha, vocês têm... Se não é a melhor, nós é uma das melhores polícias do Brasil. Parabéns, governador. Parabéns, coronel. Isso para a gente, que é daqui de Rondônia, é uma honra. Agora, também não podemos esquecer da polícia civil, né, governador? Claro que nós temos sempre aqueles que, eventualmente, não estão à altura dos demais. Policiais, sempre tem o mal policial civil, o mal policial, o mal jornalista, o mal isso, mal aquilo. Mas a nossa polícia civil também tem conseguido excelentes resultados. Por isso que eu falei policiais, né, a melhor segurança. Nossa polícia civil dá um show também. Quando a gente olha a quantidade de casos elucidados no estado de Rondônia, comparativamente com as demais unidades do Brasil, a gente vê que a nossa polícia está dando um show. Nós temos delegados e policiais civis fantásticos, amigos meus, inclusive, né? Então, a gente junta a área da segurança do estado e é juntando todos que eu falo. Nós temos a melhor polícia do Brasil. E, dia a dia, a gente tem demonstrado isso. Olha, tem alguém aqui fazendo um comentário. Ela até nem gostava muito do senhor, mas acho que o senhor, nessa entrevista, conquistou ela. Dizendo assim, ó, seu programa é Everton sempre arrasando. A audiência total com o melhor governador que o Rondônia já teve. Ana Passini. Ô, a professora Ana Passini. Ela é a nossa secretária de educação, uma professora tremenda. Ô, Ana, você não gostava de mim, não? A Ana, ela deu continuidade ali ao trabalho do professor Suami. Verdade. Que está agora numa missão. Então, eu vejo assim o trabalho. Eu ligo para ela, faço a pergunta. Pergunta respondida imediatamente. Dô, professora, cadê aquela situação? Rapidinho, ela responde. É uma equipe maravilhosa. É continuidade, né? É importante. Não houve uma quebra ali na Seduc daquele trabalho extraordinário que vinha sendo executado pelo professor Suami. A nossa educação hoje é a sexta melhor do país, a primeira da região norte, né? Os professores dedicados. Agora que todo professor tem o seu notebook, né? Para poder preparar suas aulas, né? Nós temos aí a melhoria de mais de 80% das escolas. Eu tenho mostrado toda semana aqui os comboios, né? Que chegam no interior do estado. Você já pensou, Everton? Antigamente, antigamente, a gente ficava dentro da educação falando, precisa de equipamento, precisa de material. Aí hoje saem caminhões lotados para levar para todas as escolas. Em comboio. Então, vai ali, é laboratório, livros, computadores, enfim, mesas, cadeiras, uma série de materiais importantes para dar qualidade à nossa educação. Marinette, parabéns pela iniciativa, Everton, de entrevistar o senhor governador, onde ele está expondo as questões governamentais. Eu não posso ler tudo, porque aí o pessoal avança um pouquinho e nós estamos em período pré-eleitoral, né? Mas, enfim, mas ela mandou dar um fervoroso abraço ao senhor. Aliás, vamos brindar então, governador? Vamos brindar aí esses telespectadores que chegam aqui, brindar com mina linda, olha só. E essa mina linda aqui é com gás, né? Fez até um... É, a melhor água. Esse senhor aqui, gente... Fez um... É, fez um barulhinho. Vamos brindar. Olha aí, ó. Mina linda. A todos nós. Amém. A Meire, né? A Meire também. Olha aí, meu amigo Clio Mildo está assistindo a gente, o grande comandante lá da mina linda, feliz da vida, porque assim a gente faz uma homenagem também a um grande empresário que nós temos aqui no Estado. Nosso empresário, né? E que tem contribuído muito. Isso aqui é uma água nossa. É nossa. Genuinamente rondonense, né? Como a nossa economia está crescendo. Muito, muito. Muito, muito. E eu parabenizo a todos os nossos empresários aqui, todos os funcionários das várias empresas, né? Respeite a sua empresa, trabalhe firme e vamos crescer juntos. É que essa arrecadação que o Estado está tendo, parece que esse ano deve ter mais um superávit, né? Isso não é o governo que está produzindo dinheiro, né? Isso é a economia do Estado, né? Everton, olha para a nossa cidade, por exemplo, de Porto Velho, aqui Porto Velho, e você que está olhando aí, que é de outras cidades, olha para a sua cidade, quantas empresas nasceram? Aí eu pergunto para os empresários, por que Rondônia? Por que estão investindo em Rondônia? Aí eles falam, Rondônia é triplo A, solidez fiscal, capacidade de pagamento, compromisso com as contas públicas, honradez com seus fornecedores. Rondônia é considerado A também na transparência dos dados descontáveis. Enfim, Rondônia não teve corrupção, já estamos aí em três anos e sete meses. Eu falo isso com alegria, né? Rondônia está desenvolvendo. Então, isso atrai investidores, né? Eu fico muito feliz, parabenizo o nosso empresário da Mina Linda, todos os empresários do nosso Estado e vamos fortalecer cada vez mais a nossa economia. Perfeito, é isso que você quer. Mais um brinde, olha só. Olha aqui, ó. E é gostosa, né? Nossa, essa aqui tem gás. Nós estamos com todo o gás hoje, né? Todo o gás, todo o gás. Olha aqui, ó, Ernildo, o Erlisson, Arinos, doutora Fernanda, doutora Delson, o Eri Velton, Inês Egídio, DG e Valdeilson. É o pessoal lá da Estrada do Areia Branca, mais conhecida como a Estrada da Coca-Cola. Quando a gente anunciou que ia fazer a entrevista com o senhor... Vai ter asfalto lá, tá? Eles estão lembrando o asfalto. Olha aí, tá vendo? O senhor prometeu esse asfalto quando lançou o Tchau Poeira e eles estão lembrando o senhor... Eu não gosto de falar a palavra cobrando, né? Para não ser indelicado. Mas pode falar cobrando. Cobrando. Tem que cobrar mesmo. Eles... O senhor chegou a falar em dois quilômetros e meio naquele trecho ali. A gente vai fazer, pessoal, é por isso que eu estou muito feliz. A gente vai fazer muitos quilômetros de asfalto aqui em Porto Velho, né? São muitos quilômetros no estado inteiro. Só que em Porto Velho vai dar aí 260 e poucos quilômetros, fora os recursos que o nosso prefeito aqui, o Hildon Chaves, também vai colocar. Agora, essa do Areia Branca, é esse ano ainda? Ela faz parte também. Esse ano? Provavelmente, sim. Não, mas se não for esse ano, tem que ser esse ano. É tudo agora. Porque a gente já mandou o dinheiro para a conta da prefeitura, já tem os projetos. Então, vai estar acontecendo. A nossa cidade, pessoal, o nosso estado... Eles estão esperando, né? E que esse povo está esperando há 30 anos. Eu sei o desespero. E o senhor vai realizar o sonho deles, viu? Eu sei. Eu ia, às vezes, no clube dos oficiais, ali que fica na estrada da Areia Branca. Exatamente. Eu ia com o carro limpo e voltava com o carro poeira. Eu quero acabar com isso. Eu quero que tudo ali seja resolvido. Vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Olha aqui, ó. Tanto que eu falei antes de falar, né? É verdade, verdade. Vai ter as faltas. É verdade. E a gente não combinou, né? Não combinou, não foi combinado. Eu nem sabia. Governador, seguinte. Eu tenho aqui, eu fiz um registro aqui, eu fiz uma anotação. Aumento de gratificação para os diretores de escola. Há essa possibilidade? Está-se estudando isso? Sim. A gente conseguiu fazer isso já para a polícia militar, conseguiu fazer isso para a polícia civil, para algumas outras áreas. E passo a passo a gente vai avançando. Hoje, os nossos professores... Eu falo isso, olha. A gente tem que rever muitos aspectos da educação para o bem. Os professores têm que ser recompensados. Você comandar... Agora, diretor de escola. Comandar uma escola. Eu já fui diretor de escola. Então, o senhor sabe. Eu sei que é complicado. São ali 1.400 vidas, que era o meu caso, nas tuas mãos. E você tem que ter também o bônus. Você tem o ônus da situação, mas tem que ter o bônus também. Passo a passo, a gente vai avançando. Esperem aí, professores. Passo a passo. Maravilha! Olha aqui, ó. O pessoal do residencial Greenville, ali na estrada da Penal. Eles... Ali são duas mil casas, governador. Eles estão... Água. Há 21 dias sem água. Exatamente. Vê como é que estou sabendo já? Eu sei... Não... Eu acompanho tudo aqui no estado. É porque eles mandaram a cartinha para o senhor, né? Não, a carta nem chegou para mim. Não chegou? Não chegou para mim. Aliás, a carta que eu falo é uma mensagem. Mas é... É que eu vou falar como é que funciona mais ou menos aqui. Eu cobro praticamente todos os dias de todas as áreas do governo. Ali nós tivemos um problema sério. Houve furto de fios, né? Que trouxe problemas não só para o Greenville, mas também ali para o Verana e região do entorno. Eu mesmo passo problema com água algumas vezes, né? Então, o que a gente está fazendo? Trouxemos bombas, né? De fora. Chegaram, foram instaladas. Mas, infelizmente, deu problema na fiação e eles estão refazendo a fiação. Então, é questão de pouco tempo agora para que esse problema seja solucionado. Tá bom, gente? O senhor acha... Tem prazo para isso, governador? Olha, para mim já estaria resolvido ontem. Então, o senhor está acompanhando? Estou acompanhando o dia a dia, preocupado, até porque eu tenho muitos amigos que moram ali no Greenville e no Verana. O meu querido amigo João Nogueira é quem me trouxe esse pedido. João, eu peço desculpas aí por esse problema que aconteceu do Estado. A CAERD, apesar dela ser independente, mas a gente, o governador pode e deve cobrar dela. Nós estamos resolvendo o problema de muitos anos, tá? A CAERD tinha uma dívida aí bilionária, né, que a gente está passo a passo tentando solucionar e, ao mesmo tempo, solucionar para trazer esse benefício, esse direito para a população do Estado. O Vanderlei Oriane, ele é da Federação das Associações Comerciais, né? O Vanderlei. O Vanderlei Oriane. O Oriane. Ele está dizendo o seguinte, o governador Marcos Rocha foi um baluarte para as empresas do Estado, grandes e pequenas, fazendo de tudo para trazer os empresários para a regularidade. Olha, seu Vanderlei, eu fico muito honrado com as suas palavras. Uma coisa é a gente ouvir do senhor, que eu já ouvi o senhor falando isso, eu e o senhor. Outra coisa é o senhor aqui expondo a sua fala, né, para uma multidão de pessoas através das, através aqui das imagens e do som aqui dessa grande emissora. Desse canhão. Exatamente. Então, eu agradeço ao senhor, né, vamos seguir firmes, fortalecendo cada vez mais o nosso Estado. Eu quero que os nossos empresários forneçam mais empregos, gerem mais oportunidades e a gente está trabalhando juntos para isso. Obrigado, Deus abençoe o senhor. Meire Santos, vamos embelezar essa tela a partir de agora. Fala, Meire. Quero fazer uma pergunta para o governador sobre saúde, governador. Vamos lá. A gente diariamente fala dos problemas que acontecem, das demandas e a gente sabe que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles para os governadores de Rondônia. O que o senhor tem feito, está fazendo para minimizar os problemas e essas demandas que estão cada vez mais crescentes. Viu? A parte mais difícil, eu olho para cá, né? Isso. A parte mais difícil fica com a Meire. Olha, gente, a gente viveu esse problema, a gente vive esse problema da saúde há décadas. Vamos botar aí há mais de 30 décadas, não é verdade? Não, 30 décadas não. 30 anos, perdão. 3 décadas. Governador, por favor, não exagere. Nós teríamos Matusalém. É, não exagere, governador. Há décadas, há mais de 30 anos a gente vive essa dificuldade. Eu lembro que eu vivi isso daí. Ah, eu cheguei aqui há 40 anos atrás e já tínhamos problema. Já tínhamos problema. É. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, a gente olha a POC. A POC, né? Policlínica Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que faz, inclusive, vários exames aqui. O quarto andar dela tinha... Dava para passar dedo, dois dedos abertos nas paredes. Fiquei preocupado, mandei esvaziar. O teto cedeu o forro e a gente teve que consertar. Graças a Deus, já resolvido esse impasse. Botamos a engenharia e consertamos. O nosso Código Damião, estamos resolvendo o problema. João Paulo II... O Código Damião, o senhor fala, é uma reforma que está acontecendo lá. É uma reforma que está acontecendo com ele. Mas o meu sonho é a gente ter um outro hospital depois. Mas isso é algo, não sonho, é uma necessidade que a gente tem que fazer acontecer. Um outro aspecto que a gente está trabalhando também é o João Paulo II. Enquanto nós não temos um novo hospital com 399 eleitos, que vai ficar construído um pouco mais de dois anos, a empresa já foi contratada, já está no processo todo de finalização do projeto, até porque ela vai ter que manter esse hospital por 30 anos. Então, ela tem que ter um hospital muito bem montado para não dar nenhum problema, para que a gente não reclame depois, porque a gente vai cobrar. Então, enquanto a gente não vai ter esse novo hospital, a gente está reformando também o João Paulo II, para dar dignidade à população. Vamos melhorar o banheiro, vamos melhorar as instalações internas dele, para poder dar um pouco de mais conforto. As pessoas falam, mas espera aí, fica pessoal no chão. Repito, 40 anos, né? Não é isso, Álvaro? Perfeito. 40 anos isso já acontecia. Então, a gente está resolvendo. Compramos, Meire, nós compramos um hospital de alvenaria durante a pandemia, que é o Hospital de Campanha, o Regina Passes, que tem a mesma quantidade de leite praticamente que o João Paulo II. E hoje, lá no Hospital de Campanha, a gente tem feito cirurgias, em cerca de 30 cirurgias, arredondando aqui, por dia, no Hospital de Campanha. Agora, o senhor falou uma coisa importante, eu não tenho como não tocar nesse assunto, a gente traz isso praticamente todo dia aqui. Como é que a gente resolve a questão dessas cirurgias, todas represadas? A gente sabe que houve a pandemia e ficaram aí dezenas, centenas, mais de mil cirurgias represadas durante anos. Como é que faz isso, governador? Como é que nós estamos fazendo isso? A gente não pode culpar ninguém pela pandemia. E durante a pandemia, a gente só tinha uma opção, salvar vidas. E as pessoas que necessitavam da cirurgia, se não fosse super emergente, a gente segurava até para evitar que a pessoa fosse para o hospital, se contaminasse com a Covid e perdesse a vida. Isso aconteceu em muitos lugares do Brasil e do mundo. Então, a gente tinha essa responsabilidade com a população. E cirurgias que já estavam represadas há muitos anos, aumentaram durante a pandemia. A gente até fez alguns esforços, operamos algumas pessoas, mas hoje a gente está trabalhando firme, como no Hospital de Campanha, que é o Regina Passes, que a gente chama de H-Camp, e além disso, 30 por dia. Além disso, o próprio Hospital de Base também faz cirurgia. E o próprio João Paulo II. Sabe quantas pessoas saíram do João Paulo II? Nós tivemos que redistribuir em outros hospitais do Estado? Mais de 500, Everton. Olha só. 500 pessoas. Só do João Paulo II. Agora, imagina o que acontece. Então, eu estou trabalhando. É triste. Muitas pessoas vão reclamar, vão ficar com raiva de mim. Mas eu estou fazendo uma coisa, Everton. Estou atacando a origem do problema. O que é que gera o aumento de pessoas acidentadas? Álcool no trânsito. Bebida. Então, a gente está fazendo um levantamento. A maioria são motociclistas, que muitas vezes são abarroados, ou sofrem o acidente com alguém de carro embriagado, ou o próprio, que acabou se alcoolizando. Então, se bebeu, gente, não dirija. E a gente está fazendo o seguinte. Detran, Polícia Militar, estão fazendo muitas blitz para evitar que a pessoa vá no João Paulo. Eu prefiro que briguem comigo, me xinguem, porque vão ser processados, mas estarão vivos, mas que não estejam sem o braço, sem a perna, ou a família chorando no João Paulo II. O álcool e o volante, não, não combinam. Não, não combinam. Governador, mudando de assunto. Nós temos aquele trecho da BR-364. Eu conversava hoje com o ex-deputado Silvio Hernani Santos, e ele me falava daquele trecho lá perto de Ariquemes, que foi... É de Itapuã, né? Que alagou, que alagou e interrompeu, inclusive, a rodovia em janeiro, fevereiro. E nós já estamos em julho, e até agora, o DENIT não resolveu aquele problema. E logo, logo, vamos ter outro período de chuva e daqui a pouco não vai ser resolvido. O que gestões o governo tem feito? Porque está muito ruim para passar por ali. Está muito ruim mesmo a BR. Eu vi um vídeo hoje dali... Eu passei por ali agora sim. ...que está recido ali. Eu passei por esses dias lá. Como é que faz para resolver aqui? A gente tem um período, um trecho muito, muito ruim. E o senhor não pode mexer ali, né? Porque é federal, né? É federal. Pois é. As pessoas, às vezes, confundem, né? Vão dizer, ah, mas o que o governador não faz? Mas é porque ali é federal. Pois é, mas o senhor tem feito gestões, certamente. Tenho várias vezes, né? O que o DENIT diz? É, o que a gente precisa fazer? Eu fiz um primeiro contato com o ministro, o ministro Marcelo, que substituiu o ministro que saiu agora até para poder... Ele é pré-candidato, né? O Tarcísio, grande ministro, né? E eu falei para ele que a gente poderia, inclusive, fazer parceria com o Estado para que o Estado, de repente, pudesse trabalhar nesse trecho também, né? E eu falo muito ali do trecho de Itapuã, né? Que ficou muito ruim e perigoso. E ali já é há décadas esse problema. Nós temos um engenheiro aqui que é muito responsável, tá? É o André do DENIT. Mas eu gostaria de ajudá-lo também nesse processo aí para poder melhorar aquela região, considerando que a gente fez aqui a Estrada do Belmão. Estrada do Belmão, lembra, Bertão? Sim. Era uma dificuldade de muitos anos na Estrada do Belmão. Então, no primeiro ano, em 2019, mesmo sem dinheiro, sem orçamento, eu coloquei o DR para fazer, conseguimos toda a pedra, fizemos até 1,20m de pedras ali. E hoje a Estrada do Belmão está recuperada, né? E muito bem recuperada. Então, eu estou com a ideia de fazer a mesma coisa, inclusive ali no período, naquele trecho ali de Itapuã do Oeste. O Wilson Dias, ele está mandando aqui, doutor e professor Wilson Dias, ele está perguntando o seguinte, o asfalto da Expresso Porto, da BR até os portos, lá passa mais de 1.500 carretas dia. Sai o asfalto ali? É o professor Wilson que foi professor comigo, será? O Wilson Dias, deixa eu ver aqui, é esse aqui, esse bonitão aí. Ah, esse aqui é outro Wilson. É outro Wilson. Mas eu conheço também. Conheço também. Pois é, Wilson. O asfalto ali, eu fiz um acordo com o governo federal. Eles vão fazer a privatização da 364. E esse trecho da Expresso Porto está junto com a 364. Então, vai ser feito um único trecho, porque ali também é de interesse do governo federal. Até porque faz, escoa também a produção do nosso país. O Alex Neto, governador Marco Rocha, gostaria de parabenizá-lo pelo Tchau Poeira e principalmente pela primeira ala do HPS João Paulo. É o Alex Cabeleireiro da Casa de Apoio. Ô Alex, obrigado. A gente está se esforçando bastante para poder fazer com que a gente tenha uma vida mais em paz aqui no nosso Estado. Francisco Melo, senhor governador, sobre o Hospital Regional de Guajará, o que o senhor poderia dizer para o povo de Guajará sobre o Hospital Regional? Aliás, lá em Guajará temos uma grande audiência, viu, governador? Ok, vamos lá. Primeiro, vou falar de algumas obras de Guajará. Nós estamos fazendo um novo quartel do Corpo de Bombeiros, fizemos a melhoria das escolas estaduais, nós também colocamos quase 20 milhões de reais para poder fazer o Tchau Poeira. Ali a prefeita está feliz, os vereadores também ali contentes com tudo o que vai acontecer na cidade. Inclusive falaram que é a primeira vez que isso aconteceu, isso nunca aconteceu no passado, essa preocupação com Guajará. E o hospital, não só o Hospital de Guajará-Mirim, que nós não poderíamos ter dado reinício, tentamos até logo que assumiu o governo, mas havia um problema com a empresa, que ela não teria condições de concluir. Ou seja, o governo pagaria todo o valor e ela não concluiria a obra. Então, nós fizemos um convênio com a ABC, Agência Brasileira de Cooperação, o embaixador Rui, grande amigo meu, inclusive, que está contratando uma empresa internacional, na verdade, já contratou, eu já fechei negócio com ele, e eles vão fazer o Hospital de Guajará, também o Semetron, e ainda vão fazer também o novo hospital que a gente vai tratar de gestantes e crianças ali aqui no Estado. Quando deve começar o Hospital de Guajará? Agora o processo é com a ABC, eles estão já finalizando. Governador, toma uma aguinha, mina linda, o senhor está ficando rouco, o senhor está perdendo a voz. Iracema Mitoso, ela está internada no hospital de base, nesse momento. Ela está internada há dois meses, ela não perde a programação da SIC. Ela está lá na ala cirúrgica 2. Muitos funcionários efetivos estão gratos com seus direitos pagos, os quais ficaram retidos por quase 30 anos. Só com abono pecuniário, foram mais de 8.500 servidores contemplados. E também adicionar um noturno e a bônus permanentes. Parabéns, governador Marcos Rocha, por reconhecer os direitos dos servidores. Obrigado, dona Iracema. Iracema Mitoso. Isso. Deus abençoe a senhora e a sua família. Realmente, os nossos profissionais de saúde aguardavam mais de 20 anos pelo seu novo plano de carros e salários. A gente conseguiu fazer, já dado início em 1º de janeiro desse ano, já trabalhado desde o ano passado e agora a gente teve aí a melhoria salarial dos nossos servidores. Adriano Mendanha, manda um abraço para o meu ex-professor de administração, Marcos Rocha, e hoje, grande governador. Ô, Adriano, eu fico com prazer. Muito bom. Ele tinha boas notas? Tinha, deixa eu ver, deixa eu ver que se é o Adriano que eu estou pensando. Para aí. Fantástico aluno, Adriano. É, fantástico aluno. Você não está confundido, não? Eu não estou confundindo. Esse cara aqui tinha nota boa. E me atende hoje. O Adriano é top demais. Abraço, Adriano. Deixa eu ver aqui. Vanderlei Azevedo. Isso aqui nunca vem coisa boa. Vamos ver. É, Everton. Gostaria de saber do governador a respeito da redução do ICMS sobre o diesel para poder melhorar o custo de tudo para nós, rondonientes. Governador, estamos juntos com o Bolsonaro. Está aqui, ó. Firme. É isso que ele quer saber, sobre se vai baixar o diesel. Firme. Olha só, como é o nome dele? É o Vanderlei Azevedo. Vanderlei. Eu boto junto, é o outro para emendar, até porque o tempo está terminando. Eu estou tentando ser bem rápido. Isso, não é? Não, o senhor está fazendo direitinho, como eu pedi. Estão pronto, estão pronto. Eu quero saber o seguinte, o senhor já tem mais ou menos ideia de quanto o Estado vai deixar de arrecadar em cima desse, da redução do ICMS? Eu acredito que o menos é mais. Veja bem, nós tínhamos 26%, era um dos menores ICMS do Brasil, era aqui em Rondônia, quando o presidente Bolsonaro, todos tiveram a sua parcela de responsabilidade e de vontade de fazer. Senado Federal, os senadores trabalharam essa lei, os deputados federais trabalharam essa lei, faltava o nosso presidente sancionar, liguei para ele, ele falou, posso fazer, pode que eu apoio e não entro na Justiça. Posso publicar, pode. Publicou na página pessoal dele, nós reduzimos para 17,5%. Aqui em Rondônia, não foi decreto, tá? Eu mandei uma lei para a Assembleia Legislativa e imediatamente, deputado Alex Redano e todos os deputados aprovaram por unanimidade a redução do ICMS. Isso não foi somente, pessoal, para a gasolina. Hoje eu vi na minha rede social alguém perguntando por que eu não baixei o etanol. Foi tudo. O etanol era 26% também, caiu para 17,5%. O diesel era 25%, caiu também para 17,5%. Telecomunicações, transporte e energia também, tudo num pacote só para 17,5%. Olha aqui, o coronel Rodrigues da CEGEP, o governador coronel Marcos Rocha deu um aumento aos agentes administrativos e servidores da CEGEP que saíram de uma remuneração de 1.152 para 4 mil reais. Verdade. Daqui um pouquinho, a Meire vai querer trabalhar na CEGEP. Mais um auxílio alimentação de 1.560. Pessoas que desde 88 só tinham os aumentos do regime geral. Somos gratos ao governador. Você imagina uma pessoa ter que trabalhar todos os dias e muitas vezes ficar fora de hora para poder melhorar o salário fazendo hora extra que não dava muita coisa. E agora eles têm a chance de dizer eu tenho meu trabalho, honro meu trabalho e agora trabalha com vontade. Por isso que o nosso Estado está se desenvolvendo. Rapidinho aqui, o Marcio Castro... Parabéns, coronel Rodrigues. Marcio Castro Rodrigues, seu fã, pede para o senhor cada vez mais cuidar das comunidades ribeirinhas do Estado. Muito bom. Minha esposa era ribeirinha. Sabia que a Luanda era ribeirinha? Sabia, não. Minha esposa era ribeirinha aqui em Porto Velho e a gente pode ter certeza que vai estar cuidando, sim. Estamos ali no Baixo Madeira trabalhando bastante, inclusive levando encascalhamento e posteriormente o asfalto. Meire Santos. Vamos voltar lá na questão do Bolsonaro, governador. O senhor do União Brasil que pode vir aí a lançar Luciano Bivar para presidente. Como é que fica o seu apoio para Bolsonaro? Fica tranquilo. O presidente Luciano Bivar, eu falei com ele o seguinte, presidente, eu sei que quando ele me disse, me convidou para ser do União Brasil, o próprio presidente Bolsonaro, ele tinha falado para mim, Marcos, União Brasil vai ser o partido bastante forte, era bom você ficar lá. Fui para o União Brasil, e eu falei para o presidente Luciano Bivar, presidente, eu só fico aqui de qualquer maneira se eu puder. Estava naquela época a história de que iam fazer a candidatura do Moro, lembra disso? E eu falava, eu só fico aqui se eu tiver liberdade de escolher o presidente. E o senhor sabe que o meu apoio é o presidente Bolsonaro. Ele olhou para mim e disse, não, isso aí se chama lealdade e o senhor está liberado. E eu gostaria que o senhor voltasse, porque o senhor trabalhou muito bem quando foi presidente do PSL. Então, eu fiquei ali e logo depois ele foi tão honrado que ele fez uma nota para que todos os presidentes estaduais tivessem liberdade de escolher quem quer, quem eles querem apoiar para presidente. Liberou todo mundo. Liberou todo mundo. Liberou geral. Liberou. Ou seja, se chama honra. E ele sabe que eu defendo o presidente. Governador, o José Maria Martins. Ou seja, perdão, o partido, mesmo que lance um candidato à presidência, aqui em Rondônia, o União Brasil apoia a pré-candidatura do presidente Bolsonaro. Perfeito. José Maria Martins, boa noite. Governador, sobre consultas de neurocirurgião. Há dois anos nós estamos sem consulta. O que o senhor pode fazer, governador? Vamos dar uma olhada nessa situação. Neurocirurgião. Tá. Eu vou pegar com a secretária de saúde, já peço aqui para a equipe levantar, como é que está essa questão do neurocirurgião. Só que tem um detalhe que eu quero dizer. Nós estamos com um processo seletivo para temporários abertos, trazendo médicos, enfermeiros, trazendo também técnicos, enfim, são várias áreas da saúde. Além do concurso também, que nós chamamos muitos para entrarem agora. Eu quero ver se eu consigo levar especialistas, não só aqui para Porto Velho, mas também ajudar em alguns pontos do nosso estado para evitar que as pessoas precisem chegar aqui até a capital. Rapidamente, Paula Guimarães, o que o senhor pode falar sobre o concurso da CESAL de 2017 que está vigente? O de 2017, ou seja, o último concurso vigente, eu não lembro se é 2017, confiando na fala da... Paula Guimarães. A gente chamou já uma parte, chamou um número inclusive grande de pessoas e, de acordo com a necessidade, a gente vai acionando. Só que ela disse que nesse meio tempo chamaram alguns emergenciais e não chamaram eles. Sim, sim, é porque depende da área. Ah, perfeito, perfeito. Faltando quatro minutinhos, eu tenho visto mais policiais nas ruas nas últimas semanas, talvez meses ou meses, o que é que há? Sim, a gente, a ordem que eu dei, o comando que eu dei ao secretário de Segurança, o coronel Pachá e também ao diretor-geral de Polícia Civil e ao comandante da Polícia Militar, que fizessem mais operações, que nós tivéssemos a presença da Polícia Militar na rua, então isso está acontecendo já. Os nossos militares estão indo, o governo do Estado inclusive voltou a pagar as horas extras de trabalho, então a gente vai ter um número dobrado de policiais na rua de todo o Estado atuando. Isso é muito bom para a nossa gente. Governador, rapidinho, o tempo está esgotado, e o seu vice-governador, o que é que vai ser? Vai ser de Porto Velho, vai ser do interior? Talvez o senhor não vai falar o nome dele, eu imagino que não, mas o senhor já tem ele pelo menos aqui? Eu tenho, eu tinha uma lista de sete, caí para três pessoas, estou conversando, tem três pessoas possíveis que eu já sei que têm interesse, tanto de Porto Velho como do interior do Estado, e eu estou amadurecendo essa ideia até o último momento. Estratégicamente? Estratégicamente. Exatamente. Estratégicamente, o senhor imagina que seja melhor? Alguém do interior ou alguém da capital? Se a gente fosse pensar, se fosse a estratégia anterior, você poderia dizer, tem que ser alguém do interior obrigatoriamente, mas considerando que eu, sendo o governador que vive na capital e eu estou levando recursos para todo o Estado e com obras em todo o Estado, isso é indiferente hoje. o que importa, o que importa é quem comanda e eu estou fazendo em todo o Estado. Clodoaldo José perguntando sobre os seus primeiros quatro anos, o senhor gostaria de ser lembrado pelo quê? O que vai ser lembrado, eu vou dizer aqui, que eu gostaria de ser lembrado pelos asfaltos, pelos projetos, Tchau Poeira, Governo no Campo, Governo na Cidade, o Proamp, gerando tantas oportunidades, mas eu tenho uma certeza que a lembrança que vai ficar para todos e que isso já está registrado nos livros de história é que foi o governador de Rondônia que enfrentou uma pandemia e que comprou um hospital que não foi o de lona, é o governador que trabalhou muito para salvar vidas. eu acho que isso é que vai ficar é marcado, mas eu gostaria de ser lembrado pelos projetos sociais e asfalto. Zoca, rapidamente, aguardando a reunião para tratar do assunto Soldado da Borracha. Soldado da Borracha é um local que precisa de regularização fundiária, a gente está trabalhando, não está muito difícil de conseguir resolver, não. Mas vai fazer reunião com eles? Vamos fazer reunião com eles. É isso que eles querem. Meire Santos, e vamos por aqui. Everton Leone, queremos agradecer a presença do nosso governador Marcos Rocha. Obrigado pela sua presença. Eu estou triste porque parece que foi só 20 minutos. Passa muito rápido, né? Passa. Muito rápido. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Everton. Obrigado, Meire. Obrigado a toda a equipe que está aqui assistindo. Deus abençoe a todos nós. Seja feliz, hein? Hoje, amanhã... E sempre. Isso. Está aí, ó. Mais um brinde, governador. Vamos lá. Minha linda. Botar água, botar água. Essa água, a Miralinda é demais. Mais um brinde, que é a Miralinda. Valeu. Valeu.